Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos com um problema de comida sério agora em agora o bicho pegou deixa eu ver quem mais aqui pode fazer a tarefa de caça artemis artemis pode fazer acabou de entrar pega uma arma aí juliana libera aquele revólver como é que eu tiro o revólver dela pistola a pistola artemis equipe a pistola e vai ajudar na caça que o barato vai ficar louco agora viado corsa bom maluco e mega preguiça estegossauro libera a caça aí mano vai vai atrás do que tiver e vai entrar o inverno e o o que tiver vai atrás algum maluco não que essa baga é só que ele explode né de longe e você chegar perto não por enquanto só tem aqui tá bom limpar toda a plantação fome ela tá com fome trabalho cozinha tá fazendo ali uma roupinha bom se não vir a onda de frio tá bom não é se vir a onda de frio né beleza vamos acelerar e vamos ver aí o que tá saindo comida aí eu tô caçando o que é isso aqui mano o homem o murilo vestiu a jaqueta nova já eita Eu vim aqui para ver o Murilo aqui Até quanta temperatura ele está Até menos 25, caramba, a jaqueta é boa Aí está aparecendo comida na casa Ok, vamos voltar para o plantio agora Trabalho Agricultor 1 e 1 Não vai dar tempo, vai congelar Já está a menos 1 a temperatura Caçar o mais rápido possível É, o friozão chegou Friozão chegou bonito Vamos usar da caça agora Só porque vai nem adiantar plantar Eles nem vão plantar porque está do frio Quem está sem roupa? O Natan Ficou terminho, cala frio É... Costura é o Natan mesmo Natan, vai lá e finaliza Tem tempo para finalizar aí meu filho Onde você tem que pôr roupa? Eu não sei onde ele colocou, mano, cadê agora? Onde ele colocou a porcaria da roupa? Vingança de esquilo Atirando, né esquilo? Ah, para lá, rapaz Quero comida só Eu não vi onde ele colocou a roupa Ele está com frio já Extensão Políticas Eita É bom que seja comida Eita, mano Brontossauro Esse bicho nem é carnívoro, né? Brontossauro nem é carnívoro, pô Corre Deu tempo? Deu tempo Nossa Quase Espera aí Deixa eu diminuir a velocidade aqui Que esses bichos aqui estão na maldade comigo E quem foi ali para cima? Mano, eles dividiram Caramba, ele conseguiu passar Mas também se conseguir é comida, hein? Nossa, que couro Eles nem me acertaram Vai, mano Comida, comida Prioriza Caramba, que sorte Mandaram esse O Randy tentou lascar a gente Mas acabou ajudando O que eles estão fazendo aí, deitado? Puxa Tá precisando dessa comida aí Tá Então eu quero saber onde é que o Nathan Tá colocando as roupas Caramba, ainda bem que o outro O outro tonto aqui Se lascou sozinho Vamos ver quanto vai dar isso aqui de comida Tenho lenha o suficiente Tenho dois mil de lenha quase Uma aceleradinha aqui Quanto deu de comida isso aí? Eita Bora vai Caramba Outra comida Vamos pôr pra deixar 20 refeições prontas 20 aqui E 20 aqui Ok A mesma hora que fica comendo carne crua Trabalho Cadê Cozinha Jackson e o Nathan Nathan, termina o casaco aqui Mano, porque você Mano, porque você Eu termina leve O Nathan colapsou Resgato Resgato o Nathan Problema seríssimo Vamos fazer aqui dentro Uma fogueira Eu olhei da fogueira Juliana Porque o Zé Ruela Eu não sei onde ele tapou na roupa Eu não consigo ver Você resgatou o cara Resgatou Ele vai congelar Não, minha filha Termina Os outros estão tudo de roupa Só o Nathan aqui Olha a temperatura Subiu, subiu, subiu Tá subindo Eu não sei se ele foi fazendo as roupas E se foram colocando Quanto só ainda falta fazer Ah, tá Ele fez duas E vestiu as duas É, ele só não vestiu mesmo Tá, vamos ver quem é o outro Que pode priorizar esse trabalho aqui No caso tem o Lennon Não 3 1 É o Lennon mesmo Ok E eu tenho que botar esse bicho aqui Pra ir ali pra cima Senão ele vai morrer de fome Área permitida Animais Libera aqui Bicho, onda de frio Rapaz Ainda bem que tá todo mundo agasalhado Ou quase, né Ele fez a roupa Não, ele tá tentando fazer Onda de frio Uma cápsula de escape Que eu nem vi Bebê Poxa, bebê Vai morrer Ele abraça pra você Não posso fazer nada Que eu consegui resolver O problema da temperatura Com uma fogueirinha ali dentro Que eu obrigado Que eu usei Ruela do Natan Ó, mais higiene Só tô estranhando A parte da cozinha, né Ah, vai morrer tudo As plantações de arroz Agora Que é a onda do frio No inverno Tá batendo menos 20 já Tá no primeiro de dezembro Só Eita Esse inverno promete Ainda bem que mandou Aqueles dois bichão gigante E a comida aqui Não vai estragar, né Ó, o Merocallis morreu Por causa do frio Ok, vamos acelerar Vamos ver E aí, você não vai terminar Essa roupa aí não, mano Alerta crítica Hipotermia Ih, a Juliana também Tá sem roupa, mano Agora tem um casaco Aqui, né Um casaco Pobre O que tem pra ser Força lá O terminha de novo Quem? O Artemis Aguenta até menos 30, pô Ah, é o Lennon Menos 30 também O que foi que ele caiu? Resgata, né, mano Fazer o quê? Catatônico, Lennon Passou 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 É, essa hipotermia aí Que é isso Ok, tá passando tudo Beleza Tem dois fazendo comida, mano É pra ter comida pra todo mundo Faz comida aí 1814 de comida Muita comida eu tenho Hipotermia, não Tem uma coisa errada Não fiz a roupa dele ainda Quem é mesmo que vai lá Fazer o negócio Tatã, meu filho Faz o casaco Cadê ele? Faz, faz, faz Vai, termina Vestiu Aí, boa Todo mundo tá Protegido do frio E a onda de frio Tá rolando O negócio foi realmente feio O Lennon tá Depressivo Vai fazer comida, minha gente Faz comida Aí Cápsula de carne Camelo Ok Que bicho é esse? Galimimus Não é que é isso Tem que linkar isso aqui, né? Tá dentro de uma sala Isso não é uma sala? Ih, mano Bugou Vai cuidar da limpeza, vai Opa Voltou a plantar Invernão bom, hein? Roupas rasgadas Aí a comida tá su... Opa Até que enfim Agora tá Estabilizando de novo Não pode dar uma praga Agora Os caras tão bons no plantio, hein? Ei, Matavaz Eu zerro ela Agora tá saindo comida Podemos voltar pro progresso Trabalho Jackson Ficando dois aqui na cozinha E volta a pesquisar Isso tá uma bagunça bonita, hein? Ok Vamos passar esse inverno tranquilo Ainda bem que o Randy Tentou ferrar a gente Mas acabou ajudando Mandando aquele grupo de caçador Hum Não tá tirando isso aqui daqui Isso aqui seria transporte? Artemis O que você tá fazendo, Artemis? Não, não tá transportando não Ah, tá Serviço básico, né? Matavaz Matavaz Básico Lennon Básico Nathan Também não Também não Também não Básico e básico Eles deveriam estar trazendo aquele esgoto pra cá Não deveriam ter trazendo aquele esgoto pra cá Não deveria não? Tentou ter trazendo aquele esgoto Que que tá mandando pra cá? Superdício Pecal sludge, bioresíduo E pinico Não, corpos não Cadáveres de animais não Por que eles não estão queimando mais o esgoto? Higiene Vamos ver o esgoto do chão Colocar em barris, não estou entendendo Deixei passar alguma coisa Ah, a temperatura vai estragar toda a minha carne Artista, o Natan Ah, Natan, mas não vai dar para você mexer com isso aí agora não Quem mais aqui é bom pesquisador É o Natan O Natan é bom em tudo Ah, todo mundo pesquisando Tem que tomar cuidado com esse monte de carne que está aqui no chão Ah, agora congelou O importante é manter aqui Beleza Estou de bola Cara, não sei por que Ah, não tem o que fazer Eles estavam queimando isso aqui, não estava? Pô, eu tinha certeza que eles estavam queimando isso Alguém tem que cuidar do bicho Domesticar Lennon e Artemis Negociação 1 também Animais Vamos treinar esse bicho Aí, está para treinar já o tumbo Fui de bola Ah, agora está 3 pesquisando Isso é bonito demais de ver Olha Até é doido Que isso, um Tiranossauro Rex de novo? Alossauro E aí, Albi Qual que é a sua situação? Ruim E o seu perfil Cimento industrioso Fascínio químico Não Quero você não Passei Cápsula de carga Ovo de galinha Assim eu vou terminar a pista de eletricidade Nossa, olha o tanto de Alpaca Pensa a pensar Já aqui na parte Já da estocagem de comida Já Mas eu vou passar de boa o inverno Temperatura está baixa mesmo Caramba, eu estou indignado com isso aqui Eles estavam jogando isso aqui para queimar Por que que eles pararam? Eita, o bicho pegou lá Aqui dentro está quente, né? Vamos ver essa fogueira aqui O cara saiu na mão, né? Beleza Show de bola Olha, o Marocallis morreu por causa do frio Finalizar esse episódio por aqui Estamos quase finalizando a pesquisa de Eletricidade E aí a gente vai entrar numa nova era aqui no jogo Mas essa colônia está indo bem Dois, quatro, seis, sete colonos Ok A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo